A lei Rouanet de incentivo à cultura vai mudar. Um dos objetivos é diversificar a produção cultural do país. O ministro da pasta, Juca Ferreira, foi ouvido hoje pelos senadores da Comissão de Educação. O ministro Juca Ferreira iniciou a apresentação defendendo o tratamento da cultura como política pública. Não há possibilidade de desenvolvimento da condição humana pensando apenas nas condições materiais. As políticas sociais não podem se restringir ao estômago, à saúde, à habitação. É evidente que essas dimensões são importantes. Garantem uma qualidade de vida sob o ponto de vista material. Mas a cultura é uma parte da política social. Juca Ferreira falou sobre a necessidade de mudanças na lei de incentivo à cultura, a chamada Lei Rouanet. O ministro criticou a concentração cultural no país. Segundo ele, 80% das produções estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. É um mecanismo que não supre a demanda e a necessidade que o Estado e a obrigação que o Estado tem de cobrir todo o território brasileiro, de cobrir todas as áreas culturais, de disponibilizar recursos para garantir, de fato, um desenvolvimento cultural da sociedade brasileira. Os senadores concordaram que é preciso alterar a Lei Rouanet. Quem decide onde é que vai ser aplicado é exatamente as empresas que não põem a mão no bolso e que decidem pelo incentivo fiscal onde o recurso vai ser aplicado. Vá à frente com esse projeto da Lei Nova, conte com o apoio da gente, conte com a briga da gente pelos recursos, pelo trabalho exemplar, revolucionário que vossa excelência está fazendo na cultura e que precisa ter coragem para fazer. Os senadores cobraram mais atenção do Ministério para as culturas regionais e a redução do preço dos ingressos. Qual é a proposta que o Ministério tem, por exemplo, com essa descentralização, com a mudança da Lei Rouanet, com o incentivo ao Fundo Nacional de Cultura dos ingressos que todos reclamam que são caros? Não se justifica um show de um grande artista custar 80, 100, 200 reais. É proibitivo até para a classe média brasileira. Na nova lei do financiamento, o índice de dedução será diretamente proporcional ao efeito no preço da entrada que terá o incremento de dinheiro público para aquela atividade cultural. O presidente da Comissão de Educação garantiu apoio na defesa pela manutenção das verbas destinadas ao Ministério da Cultura. Mas só deixando muito claro que esta comissão, a gente sabe perfeitamente o espírito, que norteia os trabalhos, que o Ministério da Cultura terá todo o apoio para que não haja cortes num orçamento que já é não um bolo orçamentário, mas um biscoito orçamentário, conforme o senador. E se não for mais o biscoito, o que vai ser aí? Então vai acabar o orçamento. Obrigado. Obrigado.